Música Olá, tudo bem? Olá, hoje é só a área de casa Tênis Fernandinhas E hoje eu vou dar pra vocês De bolinha 3 A hora de despejar as bolinhas De na piscina Tudinho Agora a outra Música Tem nada Depois pega, vai Bota lá O restante Uhul Tá bom, pega Outra Vai, entra agora Eita, lavar os pés, né? Antes de entrar na piscina Vem cá, toma lá Espera aí, deixa eu pegar Leva pra lá pra lavar os pés Calma Tchau 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 Música Tchau Tchau Ela vai chegar para brincar mais chupas aí. Oi, Grazi! Eu quero tomar banho com você! Posso? Pode! Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu vou tomar banho de piscina com Grazi! O que ela vai? Ela vai mergulhar! Ela vai mergulhar! Uhuu! 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 Eu vou de baleada! Tick tock! 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 Tick to É o que é? É o que é? Eita, que muda de água, o que é isso? Uhul, quer bolinha? Vai, levanta pra pegar as bolinhas Uhul Uhul Vamos, aperto Eita, que muda, vai, pega Uhul Eita, que muda Nossa, que legal Mergulha na piscina pra bolha cair em tu, vai Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri